A CIDADE NO BRASIL 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 As pastoras e os pastores Vem chegando da cidade da favela Para defender as suas cores Como fiéis na santa missa da capela Salve o samba, salve a samba, salve ela Salve o manto azul e branco da portela Desfilando triunfão sobre o altar do carnaval Portela, eu nunca vi coisa mais bela Quando ela fica com a arela E vai entrando na unia Parece a maravilha de aquarela que surgiu O manto azul na pátria do brasil Nossa senhora aparecida E vai se arrastando E o povo na rua atacando É feito uma reza, um ritual É a posição do samba Abençoando A festa do divino carnaval Portela É a deusa do samba, o passado revela E tem a velha guarda como um rei tibela É por isso que eu ouço essa voz que me chama Portela Sobre a tua bandeira esse divino manto Tua gata dele é Espírito Santo No tempo do samba As pastoras e os pastores Vem chegando da cidade da favela Para defender as suas cores Como que és a santa lista da capela Salve o samba, salve a tua banda, salve ela Salve o manto azul e branco da pátria Desfilando o trigo falso No altar do carnaval Salve o samba, salve a tua banda, salve ela Salve o manto azul e branco da pátria Desfilando o trigo falso No altar do carnaval Quando ela chegava com aquela força Ela possuía uma luz tão forte Que alegrava todo o ambiente Não dá para lembrar dela com tristeza Saudade sim, tristeza não Galo cantou, galo cantou Às quatro da manhã Céu azulou Da linha do mar Vou-me embora desse mundo de ilusão Que me vê sorrir Não há de me ver chorar Flechas sorrateiras Cheias de veneno Querem atingir o meu coração Mas o meu amor Sempre tão sereno Serve de escudo pra qualquer ingratidão Galo cantou Galo cantou Galo cantou Às quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Vou-me embora desse mundo de ilusão Que me vê sorrir Não há de me ver chorar Vou-me embora desse mundo de ilusão Que me vê sorrir Não há de me ver chorar Flechas sorrateiras Flechas sorrateiras Cheias de veneno Querem atingir o meu coração Mas o meu amor Sempre tão sereno Sempre tão sereno Serve de escudo pra qualquer ingratidão Galo cantou Galo cantou Galo cantou Às quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Vou-me embora Vou-me embora desse mundo de ilusão Que me vê sorrir Não há de me ver chorar Vou-me embora desse mundo de ilusão Que me vê sorrir Não há de me ver chorar Toda vez que eu me lembro da Clara Eu sempre vejo a imagem de uma pessoa sorrindo Chegava assim de repente e dizia Como é que é? Esse samba sai? Não sai? Sempre com algum projeto Sempre perguntando por um samba novo E sempre me cobrando um samba novo Olá, como vai? Eu vou indo e você tudo bem Tudo bem eu vou indo Correndo pegar meu lugar No futuro e você Tudo bem eu vou indo Em busca de um sono tranquilo Quem sabe Quanto tempo Pois é, quanto tempo Sim 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 Meu coração Vou consultar Para saber Se andou errado Será difícil Se negar O mar serenou Quando ela pisou Na areia Que samba na beira do mar É sereia O mar serenou Quando ela pisou Areia Que samba na beira do mar É sereia Tá legal Tá legal Tá legal Eu aceito o aponente Mas não é o pério samba Tanto assim Tanto assim Olha que a rapaziada Está sentindo a falta De um cavalo De um pandeiro de um tamborim Vai Pandeira tradição Vai A minha própria tristeza Pé no chão Vai Mantenha a tradição Vai A minha própria tristeza Pé no chão Dinheiro na mão É venta vaia É venta vaia Na vida de um sonhador De um sonhador Quanta gente aí se engana E cai da cama com toda ilusão E sonhou, caiu Esplandeceu e iluminou Na barra do dia o canto do galecor A flor se abriu A gota de ovário brilhou Quando amanhã surgiu Dos dedos de nosso senhor Minha viola vai pro fundo do amor Não haverá mais ilusão Quero esquecer, ela não deixa Alguém que sobe bem sem gratidão Foi ver a mar Foi ver a mar, foi ver a mar que chamou Foi ver a mar Foi ver a mar É água no mar É água no mar É maré cheia hoje 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 Clara Nunes, está aqui sua cidadezinha Pobre, simples Mas sempre sua grande admiradora Quando eu vim de Minas Trouxe o limpar Quando eu vim Quando eu vim de Minas Seis anos atrás Clara voltou a cidade dela Para Opeba No interior de Minas Aqui ela foi operária Da fábrica de tecidos Aqui ela sonhou ser um dia Uma grande cantora Vamos lá no hospital Vai, Clara Tudo bom? Obrigada, tudo bom Aqui está um médico Quem fez o parque, né? É E Claridade era uma pessoa assim Que se emocionava com tudo Porque era uma pessoa vibrante A impressão que me dava É que ela vivia Intensamente cada minuto Da vida dela Porque Claridade Era a festa em pessoa E a última vez que eu a vi Foi na avenida A portela ia passando E eu comecei a gritar Claridade, Claridade E ela olhou para cima assim E começou a sambar de repente Aquela imagem maravilhosa E nunca mais quero esquecer Porque é essa que eu quero ficar Na minha cabeça Para sempre Clara, guerreira Bonita, valente Dorival Caim Me falou para Oxum Concila, estou em boa companhia O céu abraça a terra Desaga o rio na Bahia Dorival Caim Me falou para Oxum Concila, estou em boa companhia O céu abraça a terra O céu abraça a terra Desaga o rio na Bahia Chege Minha sede é dos rios A minha cor é o ar do bris Minha fome é tanta Planta Flora irmã da bandeira A minha sina É verde e amarela Feito a bananeira Ouro Cobre o espelho Esmeralda No berço esplêndido A floresta em calda Manja é dourada O mar Lavar água A sete queda em chama Cobra de ferro Oxum Maré Homem, mulher Na cama Chege Tuas asas de pomba Presa nas costas Com meu entender Aguentam por um fim Sofrem O bafio da fera O bombardeio De carabu A sanha da iãngué Chege Tua boca do lixo Escarro sangue De outra amoptise No canal do mangue O irapuro O bafio da terra Desagorriu na baía Dorival Caim Me falou pra Oxum Concilastou em boa companhia O céu abraça a terra Desagorriu na baía Desagorriu na baía Dorival Caim Eu sou uma cantora popular brasileira Eu, uma coisa que eu sempre lutei E sempre Almigei na minha vida Foi justamente ser cantora popular Ser uma cantora que cantasse as coisas do meu povo Principalmente as coisas boas Eu só canto aquilo que é verdade Os compositores de verdade Então eu não posso me situar Se eu sou sambista Se eu sou uma cantora autêntica brasileira É isso que eu faço questão de ser Serrinha É o império do samba chegando É o povo te homenageando Te escolhendo como a preferida Serrinha Que no meio de tanta riqueza É uma dama da alta nobreza No cortejo real da avenida Mas que seducilão Que triunfal É o pavilhão Imperial Tens tradição Tens imortal Sobre as cores verde e branco Repousa a coroa do império Sobre o carnaval Mesmo quando perde o povo Grito é o vencedor Porque o povo tem o coração de imperador Império serrano é a minha Que escola que dá prazer É o prazer da terrinha Que nos orgulhamos de ser Imperial Imperial Sou também É voz geral Por isso vem Vem pessoal E vamos jurar a bandeira imperial Serrinha É o império do samba chegando É o povo te homenageando Te escolhendo Te escolhendo com a preferida Serrinha Que no meio de tanta riqueza É uma dama da alta nobreza Do corredor Que no meio de tanta riqueza É o porquê de real da terrinha Mas que sedução Que tribunal É o patrilhão Imperial Imperial É extradição Que é esse local Só da chuva e tebe branco Que rebosa do doença E todos os caras falam Mesmo quando perde o povo Fica o vencedor Porque o povo tem o coração de imperador Música Bom, isso aqui é o clube do samba, né? O clube do samba que também é da Clara Nunes. Porque ela realmente foi uma grande incentivadora. Aquela alegria dela, aquele negócio dela de guerreira, ela incentivava muito que nós continuássemos sempre com o clube do samba. E o clube do samba está aí, está sempre com a Clara. Tem a Praça Clara Nunes, nós temos fotografias, lembranças da Clara, mas lembranças alegres. Lembranças de uma mulher, uma grande cantora brasileira, que só não fala bem, só não ama a Clara, que não conhece. Se vocês querem saber quem eu sou, eu sou a tal mineira. Filha de Angola, de Queto e Navô, não sou de brincadeira. Canto pelos sete cantos, não temo quebrantos, porque eu sou guerreira. Dentro do samba eu nasci, me criei, me converti, ninguém vai tombar a minha bandeira. Oh, dentro do samba eu nasci, me criei, me converti, ninguém vai tombar a minha bandeira. Cole com samba que eu caio e balanço o balaio no som dos tantãs. Rebolo o que vem, tem que rolo e me embolo e me embolo nos balangandãs. Bambeia de lá que eu bambeio, nesse bamboleio que eu sou bambambã. Que o samba não tem cabalacho, vai de cima e embaixo pra quem é seu fã. Eu samba pela noite inteira, até amanhã de manhã. Sou a mineira guerreira, filha de Abubonhação. Salve o nosso Senhor Jesus Cristo, epa babalcha lá. Salve o São Jorge que eu glorou, o nome do meu pai. Salve o Santa Madra, epa rei e amanhãção. Salve o São Pedro, caô, cabeça e leixambô. Salve o São Sebastião, ô que arô, choque. Salve o nosso Senhor da Conceição, ô que abalha, manjar. Salve o nosso Senhor da Glória, hora e eu, ô xu. Salve o nosso Senhor da Santana, Nanã, Buruqueira, Taluba, vovó. Salve o São Águero, a Tortoa, baboaê. Salve o São Bartolomeu, a Robobô, xumaré. Salve o povo da rua, salve as crianças. Salve os pretos velhos, pai a bolha, pai joaquina angola. Babó, Maria Conga, Saravá. E salve o rei na dor. Olhe com o samba que eu caio e balanço o balaio no som dos tantãs. Rebolo o que tem, tem que rolo, me embolo e me embolo nos balangandãs. Bandeia de lá que eu bambeio nesse bamboleio, caçambam, bam, bam. Que o samba não tem cabalacho, vai de cima e embaixo pra quem é seu fã. Eu samba pela noite inteira, até amanhã de manhã. Sou a mineira guerreira, filha de algum conheção. A lembrança que eu tenho da Clara é uma lembrança viva. Toda vez que eu estou num pagode, assim, no subúrbio, numa festa de lançamento de disco, estreia de um espetáculo, eu tenho a impressão que ela tá por lá ou vai chegar. Quando eu caio na real, também não é uma coisa muito triste. Porque foi uma pessoa que venceu. Veio do interior, tinha um objetivo, atravessou barreiras e conseguiu vencer. Eu só lamento porque ela ainda era muito jovem, ainda tinha muito o que fazer. E era muito verdadeira o que faz falta hoje em dia. Eu arranjei o meu dinheiro, trabalhando o ano inteiro Numa cerâmica, fabricando pote E lá no alto da moca, eu comprei um lindo lote Dez de frente, dez de fundos, construí minha maloca Me disseram que sem planta não se pode construir Mas quem trabalha, tudo pode conseguir João Saratura, que é fiscal da prefeitura Foi um grande amigo, arranjou tudo pra mim Por onde andará, choque, mato grosso Aqueles dois amigos que não quis me acompanhar Andaram jogados na avenida São João Por vendo o sol quadrado na detenção Minha maloca, a mais linda que eu já vi Hoje está legalizada, ninguém pode derrubir Minha maloca, a mais linda desse mundo Ofereço aos vagabundos que não tem onde dormir Minha maloca, a mais linda que eu já vi Hoje está legalizada, ninguém pode derrubir Minha maloca, a mais linda desse mundo Minha maloca, a mais linda desse mundo Ofereço aos vagabundos que não tem onde dormir Minha maloca, a mais linda que eu já vi Hoje está legalizada, ninguém pode derrubir Minha maloca, a mais linda desse mundo Minha maloca, a mais linda desse mundo Minha maloca, a mais linda desse mundo Ofereço aos vagabundos que não tem onde dormir Minha maloca, a mais linda Minha maloca, a mais linda Muito linda Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação Eu te asseguro Não chore não, viu Que eu voltarei, viu Meu coração Eu te asseguro O que vocês acabaram de assistir mostra que Clara Nunes era não só uma grande sambista Como era uma cantora a nível nacional que cantava qualquer gênero de música e bem Porque era romântica quando tinha que ser romântica Era folclórica quando encarava uma música nordestina E, enfim, dispunha de um material vocal maravilhoso Era uma cantora de possibilidades, ao meu ver, ilimitada Andorinha é a presa do picanço Beija a flor todo dia, a flor beija E a pequena floresta onde eu descanso É um mundo de fera e de presa Quero muito zelar pela pureza Pelo rei, pela fada, pelo santo Escondendo na mata o meu espanto Como é grande e bonita a natureza Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah Como é grande e bonita a natureza Oh, yeah, oh, yeah Como é grande e bonita a natureza Oh, yeah, oh, yeah Como é grande e bonita a natureza Oh, yeah, oh, yeah Como é grande e bonita a natureza Eu me chamo João, Joana chama Pra mostrar verdes olhos, verde queixa Pra plantar minha trenta galocando Quero sol, quero chuva que despeja Minha força tá aí nessa beleza No rastejo arrastado do meu chão Tô fazendo do morte o meu refrão Como é grande e bonita a natureza Como é grande e bonita a natureza O cometa que passa vai passando E a estrela do norte pestaneja Zero ação pelo céu aglomeando No clarão da manhã a noite fecha Minha sorte no meio dessa riqueza Meu desejo noção no meu sertão Meu inverno é a promessa de um verão Como é grande e bonita a natureza Oh yeah, oh yeah Como é grande e bonita a natureza Oh yeah, oh yeah Como é grande e bonita a natureza Oh yeah, oh yeah Como é grande e bonita a natureza Oh yeah, oh yeah Como é grande e bonita a natureza Eu sou peito da força do romanco A palada do couro me desfecha No momento da fome eu me avanço Pra comer como tudo que me deixa Eu sou peito da força do romanco Eu sou peito da força do romanco Eu sou peito da força do romanco Morena de Angola que leva o chucalho Amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho Amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho Amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho Amarrado na canela Eu acho que ela mexe o chucalho Amarrado na canela Apesar de todo o sucesso Apesar de todo o dinheiro Apesar de todo o dinheiro que ganhou Clara continuou a mesma Porque ela continuou pela vida fora E se dividindo com as pessoas Tudo isso porque Clara era uma pessoa bonita Sabe? Uma pessoa que tinha um grande amor pra dar E dói A gente não pode negar que dói muito Não poder ver fisicamente clara a luz Mas ela está do meu lado Ela está do seu lado Ela está do lado dos amigos dela Das pessoas que ela amava E que eu tenho certeza que ela continua segurando Sabe? Ela está com todo o seu amor lá em cima Com as mãos postas sobre a gente Distribuindo esse amor Nos protegendo Eu tenho uma grande missão de cantar Eu acho que todas as pessoas, claro, tem uma missão A gente está aqui nesse mundo Ninguém está aqui passeando Passando férias Está todo mundo aqui cumprindo Um compromisso já assumido Em outras vidas Eu entendo assim Filhos de Gandhi Badauê Ilehae Maledbale Otumobá Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção Que tem o dom de cantar Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção Que tem o dom de cantar Seu brilho parece um sol derramado Um céu bateado Um mar de estrelas Revela a leveza de um povo sofrido De rara beleza que vive cantando Profunda grandeza A sua riqueza vem lá do passado De lado com gado Eu tenho certeza Filhas de Gandhi E povo grande O Juladeca Atende Babá obá Netos de Gandhi Povo de Zambi Traz pra você Um novo sonho E Jeixá Filhos de Gandhi E povo grande O Juladeca Atende Babá obá Netos de Gandhi Povo de Zambi Traz pra você Um novo sonho E Jeixá Filhos de Gandhi Badauê E Lea Ema Leis Balé Otumobá Tem um mistério Que bate no coração Força de uma canção Que tem o dom de cantar Tem um mistério Que bate no coração Força de uma canção Que tem o dom de cantar Seu brilho parece um sol derramado Um céu brateado Um mar de estrelas Revela a leveza De um povo sofrido De rara beleza Que vive cantando Profunda grandeza A sua riqueza Vem lá do passado De lado com o gado Eu tenho certeza Filhos de Gandhi E povo grande O Juladeca Atende Babá obá Neto de Gandhi Povo de Zambi Traz pra você Um novo sonho E Jeixá Filhos de Gandhi E povo grande O Juladeca Atende Babá obá Neto de Gandhi Povo de Zambi O Juladeca Gandhi dizia que existem no mundo tantas religiões quanto pessoas Clara Clara me lembra essa frase De Gandhi Porque ela era muito própria Muito peculiar Ela traduzia esse mistério O mesmo mistério Pelo qual cada pessoa tem uma visão da religião Levava a Clara ser um ser tão especial Ela e nós vimos ao longo desse programa Quanta gente falando sobre Clara Tinha essa coisa formidável De ter dado a sua generosidade transformada em gesto Sempre que a generosidade vira gesto A pessoa cresce Porque a generosidade A solidariedade São relativamente fáceis como sentimento Ela transformava em ação Ação na política Ação na luta pelas liberdades no Brasil Ação ao nível pessoal com seus companheiros Jamais se lhe viu uma palavra de inveja Uma diminuição Um puxar pra baixo Clara foi em suma Por tudo isso Esse mistério humano de que fala Gandhi Eu diria um ser de luz Música Música Me abençoou, de mando da voz e da cruzá, Cidadão se roubou, o mundo sabe a virar. Vamos perto do vovador, e a rainha no seu lugar, Sua voz então, aqui estará, o rio achando, Se está no mar, tem para ver o ar, Quando chega a chamar, com a voz não se deu cantar. Mas aconteceu um dia, foi que o menino Deus chamou, Ele assim foi pra cantar, para além do luar, onde moram as estrelas, E a gente fica a lembrar, vendo o céu flariar, Na esperança de ver a sabia, sabia, que volta na sua alegria.